Jogos em mídia física para PS4 e Xbox One barato e super confiável é na Dead Games. E a galera que pergunta onde comprar gift card com preço bom e segurança é na Seven Card. E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guta aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje galera eu vou falar de uma coisa que tava todo mundo desacreditando porque estava acontecendo na gringa, por relatos na gringa, de pessoas estarem sendo banidas no PS5 também interferindo com a galera do PS4, quem estava resgatando os jogos PS Plus, né? E agora são os brasileiros que estão sendo banidos. E eu vou mostrar alguns casos aqui, mas antes clica aqui embaixo no gostei, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, ativando o sino para serem notificados, são vídeos novos todos os dias. E as parceiras do canal estão aqui embaixo, jogos em mídia física, é na Dead Games, Miss Pop Art Skins com skins pra console pra evitar de arranhão e poeira e Seven Card com Gift Card, cartão pré-paco, PS Plus, melhores preços estão aqui embaixo na descrição. Galera, e é o seguinte, mano, primeiramente, isso aqui vocês já estão avisando pra vocês pararem. Quem tá com PS5, eu sei que tá fazendo de boa fé também, de ajudar os seus inscritos aí pra quem é streamer ou, sei lá, youtuber que tá fazendo isso, que eu ouvi muita gente fazendo. Mas vocês já tem que parar, porque quem ainda não foi banido vai ser banido se continuar fazendo isso. Tem um maninho aqui, mano, que chama Gustavo Martins, que foi banido, que o videogame dele está permanente banido. Segundo o pessoal, tá falando que é 14 dias, mas não tem nada confirmado. Pode ser que fica mais tempo. E quando é banido, cara, isso prejudica demais, ainda mais quando o cara precisa do videogame. Igual no caso de um streamer, por exemplo, que tá sempre tendo que jogar, não consegue jogar online, fica totalmente bloqueado as coisas. E isso aí atrapalha muito. Segundo ele, a vantagem foi que ele pôde ajudar muitas pessoas aí com esses jogos. Afinal de contas aí, né, resumindo, a PlayStation Plus Collections, ela é do PS5, mas você resgatando os jogos da PlayStation Collections, que são 20 jogos no PS5, de conta no PS4, no PS4 o cara joga. Você tem que ter o PS5 pra poder resgatar os jogos. Mas aí você resgatando esses jogos no PS5, você joga todos eles no PS4. Muita gente tava fazendo isso pros amigos e tal, e outros até vendendo isso aí, entre 20 e 40 reais pra ganhar o dinheiro em cima. E o PlayStation 5 tem um sistema totalmente diferente. Ele agora detecta quanto são várias contas logadas num console só, e tá sendo resgatada os jogos da PS Plus Collections. A Sony consegue verificar isso daí agora, e tá banindo geral. Pra quem tava desacreditando, parem com isso. Aqui ó, fala aqui ó. Segundo o Martins, ele resgatou os jogos para 150 até 200 pessoas. No caso, 200 contas. No caso, são no número de pessoas aí. De forma gratuita, nos últimos dias, ele estava num ritmo mais leve, fazendo em cerca de 5 a 7 por dia. Mas, cara, quase 200, em média de 150, 200 contas ele colocou no seu PS5, resgatando os jogos da Plus Collections pra galera do PS4. Cara, é muita coisa. Ele falou aqui que foi com prejuízo, mas pelo menos ficou feliz de ter ajudado bastantes pessoas. Realmente, né cara. Tem muitas pessoas que fazem boa fé pra ajudar também, né. Mas, infelizmente, é proibido. Está nos termos de uso da PSN que não pode ficar fazendo isso. Entendeu? O que mesmo fala que a Playstation Network possui um mecanismo de defesa que protege o sistema. E é detectado quando isso está acontecendo. Além desse usuário, outros foram divulgados também que está sendo banido. Aqui no Brasil. No caso, o outro é o Bruno Skopel. Que também disse que teve o seu PS4 banido. Após ficar logando contas do PS4 no 5 e resgatando os jogos da Plus Collections. Felizmente, né cara. Então, é uma parada chata, né. Mas não pode fazer. Infelizmente, não pode. Muita gente me pediu pra fazer isso também. Eu nem estou com o PS5 ainda. O meu, eu estou esperando chegar. E eu estou muito ansioso e não chega. Mas, antes de chegar, cara. Eu acho que foi no mínimo umas 50 pessoas que já me pediu. Guto, quando chegar, loga pra mim lá. Resgata os jogos pra mim. Até amigos meus aqui na minha cidade. Que tem o PS4 me pediu. Não foi um. Foram várias pessoas. E eu falei, de boa. Eu faço sim. Mas, antes de eu souber que a Sony estaria banindo. Eu não sabia que estava nos termos de uso. Porque é uma parada que a galera já vai jogar a primeira vez. Por exemplo. Quando loga ali. Não lê. Eu mesmo não leio também. Mas, tá lá. Entendeu? Depois que eu vi, eu falei. Mano, não tem condição de fazer isso. Porque ser banido é complicado. Pensa. Você chega com o videogame. Seca ali pra jogar. Aí você começa a ajudar os amigos ali. Pá, pá, pá. Pegar os jogos da Plus Collections pra ele. Aí passa dois, três dias lá. Que você é com o videogame. E você é banido lá. E, sei lá. Fica 30 dias banido. Não sei nem quantos dias são. Tem gente falando que é 14. Mas, pode ser mais. Não foi confirmado quantos dias que são. Então, isso é muito ruim. Não vale a pena fazer. Porque prejudica demais aí, tá? Ser banido é uma parada muito ruim. Principalmente quem sempre joga. Quem usa o console. E é complicado, cara. É complicado. Mas, enfim. Não dá pra fazer mais, né? Todo mundo acha que tá ciente. Muita gente não botou fé. Mas, tá acontecendo agora com o pessoal daqui. Antes tava sendo divulgado na gringa. Que tava sendo banida. Agora, tá em massa aqui também. Tá certo? Galera, o vídeo foi esse então. Muito obrigado. Todo mundo que assistiu. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês. Me segue no Instagram. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui.